Olá, bom dia! Quarta-feira, 27 de setembro de 2023, o Jornal da Alesa está no ar, trazendo os destaques da sessão plenária desta terça-feira, na Assembleia Legislativa de Sergipe. O aniversário do município de Nossa Senhora da Glória e problemas ambientais no bairro Jabotiana, em Aracaju, foram alguns dos assuntos levados à tribuna pelos deputados. O deputado Manuel Marcos, do PSD, abriu os pronunciamentos na tribuna da Alese nesta terça-feira. Ele parabenizou os moradores de Nossa Senhora da Glória pelos 95 anos da cidade, que é destaque na produção leiteira no Alto Sertão Sergipano. Ele também citou o aniversário do médico Luiz Mitidieri, pai do governador do estado Fábio Mitidieri. O parlamentar manifestou ainda, pesar pela morte do produtor musical sergipano, José Carlos Mendonça, popularmente conhecido por Pinga, que faleceu aos 83 anos no Recife. Nossa Senhora da Glória está completando hoje 95 anos. A deputada Linda Brasil do PSOL também utilizou o espaço e iniciou o seu pronunciamento falando sobre a degradação ambiental. que atinge a comunidade do bairro Jabotiana, na capital sergipana. A parlamentar também destacou as ações do Setembro Verde, mês de conscientização sobre a luta das pessoas com deficiência. Ela também citou a celebração pelo Dia Nacional e Estadual da Pessoa Surda e convidou a população para a sessão especial sobre o tema programada para o plenário da Alese. Os moradores cobram da prefeitura de Aracaju e do governo do estado sobre uma solução para o problema de macrodrenagem da região e da especulação imobiliária que está acabando com a Lagoa Doce, trazendo enormes prejuízos para a comunidade. Quero aproveitar o espaço e lembrar que hoje é dia nacional e estadual de pessoas surdas. E teremos aqui no plenário, às 16 horas da tarde, uma sessão especial dedicada a esse tema. O grande expediente da sessão foi reservado à discussão sobre a criação de caprinos e ovinos em Sergipe. A propositura foi do deputado estadual, Geórgio Passos. O ciclo de palestra foi aberto por José Weberton Grigório, presidente da Associação Sergipana de Caprino Ovinocultores de Nossa Senhora da Glória, a ASCA. Entidade criada há mais de 23 anos, voltada ao desenvolvimento do setor de ovinos e caprinos do estado. Ao usar a tribuna, o presidente da ASCA pediu mais apoio dos governantes e apresentou as dificuldades vividas por pequenos e médios produtores no estado. Estou trazendo para que o plenário, os deputados, nossos deputados, que cheguem até o nosso governo do estado, para que eles olhem com os bons olhos para a Caprino Ovinocultura, que está um pouco abandonada e esquecida. Onde gera renda e emprego no Alto Sertão Sergipano e no Sergipe como um todo, que temos produtores aqui até mesmo em Aracaju. Então eu estou trazendo aqui para que eles olhem para a Caprino Ovinocultura, para que eles desenvolvam planejamentos, para o desenvolvimento, o crescimento dessa atividade para o pequeno e o médio, o pequeno agricultor do nosso estado. Na sequência, o secretário da ASCA, o Alisson Santana, apresentou parte da história da entidade, que atualmente conta com 40 membros associados. Pioneira no estado, a ASCA tem atuado em todo o estado, buscando contribuir com o crescimento do setor. Nós estamos buscando aqui a visibilidade para a categoria, para que possamos, junto ao estado e à Assembleia Legislativa, trazer incentivos para esses pequenos produtores. O produtor Erivaldo Marques Aragão falou sobre alguns aspectos econômicos do Alto Sertão do Estado. Essencialmente envolvendo a participação da cultura do leite e as preocupações dos Caprino Ovinocultores. Em seguida, o zootecnista e Caprino Ovinocultor Marques Felipe, discursou sobre a qualidade dos rebanhos de ovinos e caprinos no estado. Produção responsável por uma qualificação que levou Sergipe a se tornar referência na região nordeste. De acordo com Marques Felipe, Sergipe produz mais de 200 mil animais, o que, na visão do palestrante, ratifica a necessidade de um olhar mais cuidadoso por parte do poder público, no sentido de impulsionar esse setor com capacidade diferenciada na geração de emprego e renda. A Caprino Ovinocultura é uma das cadeias que faz parte do setor agropecuário do estado de Sergipe. Então, ela corresponde, ajuda muito na construção de renda para as famílias e também para o PIB do nosso estado. Então, é importantíssimo trabalharmos, debatermos e estudarmos sobre essa questão da cadeia produtiva, que ajuda e contribui muito no crescimento da renda e também no crescimento econômico do nosso estado. Ao final das palestras, os deputados parabenizaram o autor da propositura, o deputado Jorge Passos, e se colocaram à disposição dos produtores na busca de solucionar as demandas apresentadas. Vai ter o PPA esse ano, que é o planejamento plurianial, e precisa o orçamento ter uma destinação para fortalecimento dos pequenos agricultores. A gente está recebendo também emendas para poder propor na discussão e que na loa também o orçamento. Isso não é porque quero dizer que vocês contam também com o meu apoio nessa luta, porque é muito importante. E foi, e a parabenizo o colega deputado Jorge Passos por ter feito esse convite, para que o senhor estivesse aqui no dia de hoje, para falar de um tema de forma tão esclarecedora e falar com o coração de quem vive. O deputado estadual Chico do Correio, do PT, que, a pedido do autor do requerimento, presidiu a sessão, justificou que ajudar os pequenos e médios produtores rurais é atender e fomentar um importante setor do agronegócio no estado. Como foi dito aqui pelos expositores, por aqueles que explanaram, é que é cash. Na hora que você traz a ovelha ou a cabra ou o bodinho para a feira, você já leva o dinheiro no bolso. Isso faz a nossa economia ser perene, ser uma economia que movimenta bastante, no médio e no alto sertão principalmente. Portanto, a vinda deles aqui é justamente para que nós possamos, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, junto à Endagro, à Emprapa, à própria Universidade Federal, que já está no sertão, como é que nós podemos, desculpe, firmar esta parceria para que este importante segmento possa seguir à frente e possa ainda mais gerar emprego e renda. Na tarde de ontem, o plenário da Assembleia Legislativa recebeu uma sessão especial em homenagem ao Dia Estadual da Pessoa Surda e ao Mês de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A iniciativa foi da deputada Linda Brasil. O plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe foi palco de uma sessão especial, alusiva ao Dia Estadual dos Surdos, celebrado em conformidade com a Lei Estadual 4.656. O evento reuniu uma diversidade de vozes comprometidas em discutir os desafios e avanços enfrentados pela comunidade surda no estado. Que bom que a gente está aqui hoje para discutir e, assim, os nossos objetivos não é só a discussão, é também uma reflexão e atitudes para que realmente o surdo passe a ter acessibilidade, tanto nos espaços educacionais quanto aos serviços de saúde, lazer, porque é algo que nós temos direito, né? De acordo com dados do Censo, os surdos representam 1,7% da população sergipana, o que destaca a importância desse debate em busca de uma sociedade mais inclusiva. A deputada Lidiane Lucena, autora do projeto de lei que reconhece a surdez unilateral como deficiência, participou da sessão. Como médica, ela destacou a importância da inclusão, observando que a presença de intérpretes em consultas é crucial para garantir o acesso adequado aos serviços de saúde por parte da comunidade surda. Nós temos 10 milhões de surdos no Brasil. Se você colocar, né, que perde a audição bilateral, unilateral, audição total, audição parcial, então é um número muito alto, então eu acho que nada mais justo. E eu lhe digo, enquanto médica, várias foram as vezes que eu me deparava com paciente e se não tivesse com uma pessoa ao lado, você não sabe direito o que é que ele está tendo, o que é que ele está sentindo para poder se expressar. Eu acho que a gente precisa do básico, da gente poder aprender essa comunicação, libras. Durante a sessão também foi destacada a singularidade da comunicação na comunidade surda. Enquanto a língua de sinais desempenha um papel central na comunicação, a expressão facial desempenha um papel crucial na interpretação das mensagens. A forma como alguém se expressa facialmente pode indicar se a frase é interrogativa, afirmativa ou exclamativa, além de transmitir emoções como alegria ou tristeza. Se eu tenho sinal de deputado, o deputado tem a configuração de mão em D, certo? O ponto de articulação que é na bochecha e fazendo um círculo. Então, esse é o sinal de deputado. Então, agora, se eu dissesse ele é deputado, então eu já estou colocando a expressão facial para denominar esse, essa pessoa maravilhosa, né? Ele é deputado, ai que incrível! Então é por isso que é a expressão, ele vai falar muito. O encontro reuniu representantes de instituições, estudantes e ativistas de movimentos sociais, com o objetivo de fomentar o debate sobre os avanços e retrocessos relacionados à garantia dos direitos da comunidade surda no Estado. Gislaine é professora de Libras, surda, e que atua no IPAES há cinco anos. Ela compartilhou suas experiências e enfatizou a importância de aprender Libras para promover a inclusão. Ela destacou também que quebrar as barreiras de comunicação é fundamental para que a comunidade surda participe plenamente da sociedade. Nós temos nossas vontades, nós temos o nosso direito e nós queremos estar juntos e que todos possam conhecer essa comunidade, mostrar que nós somos capazes, que as pessoas não veem isso, né? Mas nós somos capazes, nós mostramos que precisamos quebrar esse preconceito existente na sociedade, né? E também precisa a disciplina na escola, para que todas as pessoas ouvintes, né? As pessoas da comunidade possam realmente aprender Libras e ter a inclusão. A deputada Alinda Brasil, autora da sessão especial, ressaltou a importância de celebrar e debater esse assunto tão relevante. Ela enfatizou que a sessão foi uma oportunidade para sensibilizar a sociedade sobre as necessidades e conquistas da comunidade surda e reforçou o compromisso com a busca por soluções que promovam a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos os sergipanos. É uma comunidade muito invisibilizada, né? A gente, quando vereadora, conseguimos mudar uma lei já existente aqui no município de Aracaju que obrigava o município a ter intérprete de Libras nas repartições públicas, porque é uma demanda já muito grande dessa população, mas infelizmente não há esse interesse. Então, a gente percebe, de acordo com vários diálogos com essa comunidade, como isso, a falta de um intérprete, o quanto dificulta o acesso da população surda a políticas públicas. Então, a gente vai trazer algumas reflexões nesse sentido para a gente fortalecer a luta dessa comunidade que também é tão invisibilizada no nosso Estado. Vamos a um rápido intervalo e na volta você confere. A Assembleia recebe estudantes de direito no projeto Visita à Casa do Povo e a reabertura do espaço cultural. Deputado Digenal Queiroz. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? Eu venho de um povoadozinho de Freipaulo, que é chamado Serra Redonda. Eu trabalhava lá na lavoura. Aos 12 anos, meu tio me deu a oportunidade de vir para cá. O que eu fazia era pegar todas as ferramentas, pegar peças de carro e lavar. Quando eu vim para cá foi no intuito de crescer, de querer crescer na vida, de realizar meus sonhos. Então, fiz um curso, cursos básicos, de mecânica. A vontade de crescer e de melhorar foi o que me fez procurar mais conhecimento. Eu acreditei no meu sonho e estou vendo ele se realizando. Estou no caminho certo por isso. O sonho ajuda, mas a sua atitude tem que ser maior ainda. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alesi, cidadania e informação. Rivaldo Alves de Gois, nascido e criado em São Miguel do Aleixo, tem 77 anos e é mais conhecido como Vavá Poeta. Mas ele também é escritor e cordelista. Faz parte da Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano e se prepara para lançar mais um livro de poemas. Salve São Miguel do Aleixo, eu sou o poeta Vavá e esta é a minha arte. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não. Nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver. Por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS. Sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacina salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Em Santo Amaro das Brotas, a carcinicultura é a parte importante da economia do município. Em 2020, a cidade produziu mais de uma tonelada de camarão. Junto com os outros municípios do estado, Santo Amaro contribui para destacar Sergipe entre os quatro principais produtores de camarão em viveiro escavado do Brasil, com mais de 4.500 toneladas. 95% desse total são resultado do trabalho de pequenos e microprodutores, aqueles que trabalham com apenas um ou dois viveiros. Em Sergipe, a Lei da Carcinicultura, atualizada pela Alese, ampara a atividade, trazendo segurança à categoria, além de zelar pela preservação dos recursos naturais e promover o desenvolvimento da região, gerando emprego e renda para a comunidade. Lei da Carcinicultura. O caminho legal para empreender. Assembleia Legislativa de Sergipe. Amanhã serão retomadas as atividades no Espaço Cultural Deputado Digenal Queiroz, na Alese, dedicado à valorização da cultura sergipana, através da exposição de diversos trabalhos realizados por artistas da terra. A reestreia do espaço terá a presença do Grupo de Chorinho Brasileiríssimo e outras atividades já estão agendadas para as próximas semanas. E nós vamos saber mais sobre essa programação e a expectativa para esse retorno do Espaço Cultural com o curador Benete Nascimento. Bom dia, Benete. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Alese, aos nossos estúdios. Bom dia para você, Denise. É um prazer muito grande para falar da retomada do Espaço Cultural Digenal Queiroz. Uma iniciativa da presidência da Assembleia, do deputado-presidente Jefferson Andrade. E como você bem o disse, vai ser um espaço privilegiado para que a cultura sergipana possa ser vista, possa ser discutida, possa ser mostrada. Nesse evento marcado para amanhã, que retoma as atividades do Espaço Cultural, nós teremos a presença do Grupo Parafusos de Lagarto. É um grupo folclórico muito interessante, que foi inclusive premiado no Encontro Nacional de Folclore, que aconteceu em São Paulo no mês passado, na cidade de Olímpia. Eles vão receber as pessoas para esse evento, às 18 horas. Durante a solenidade, durante o nosso encontro, vai ser informal, não é preciso gravar, gravata, terno, roupa muito arrumada. Vai à vontade. A gente vai ter o Grupo Brasileiríssimo, que é um grupo de chorinhos. Nós teremos a exposição de Márcia Guimarães, que é uma artista plástica sergipana consagrada. Vai, inclusive, agora também expor na Europa. E, além disso, nós teremos um coquetel para brindar essa chegada. Vamos ter depoimentos de pessoas interessantes que falam sobre a retomada desse espaço. Eu creio que será uma festa muito bacana. E, como você também disse, a partir de agora, cada última quinta-feira de cada mês, nós teremos um evento dentro do Espaço Cultural de Genal Queiroz. Isso é muito bacana, porque reaviva esse espaço, que já foi palco de grandes exposições, de grandes apresentações teatrais, musicais. Benete, como você se sente assumindo a curadoria desse espaço que é tão tradicional aqui no nosso estado e assumindo uma missão importante, né? É uma baita responsabilidade. Até porque tem um histórico nesse espaço, que foi construído pela jornalista saudosa, jornalista Ilma Fontes, que fez grandes eventos ali. Então, a responsabilidade aumenta, tipo assim, quero fazer parecido, pelo menos para não ficar para baixo, né? Mas, sobremodo, a preocupação não é fazer disputa do que foi melhor e do que é melhor agora, mas é abrir espaço para novos talentos, né? Existem aqueles talentos consagrados, que vão estar presentes também, mas outros talentos e outras modalidades de cultura. Hoje em dia você faz arte com um telefone celular. Então, não deixa de ser um artista aqueles que produzem vídeos interessantíssimos. Vamos contemplar essa categoria. Mas, sobremodo, manter aquela chama de levar escritores, escultores, cordelistas, aboiadores, toda e qualquer manifestação artística vai ter espaço no espaço cultural. Eu acho que vai ser um desafio e tanto. Fico muito feliz de ter sido escolhido para coordenar esse trabalho. Essa programação intensa está apenas começando, né? Isso é já. Olha só, escolhe. Outubro vai ter a festa do livro e do escritor, porque outubro é marcado pelo dia do escritor. A gente vai fazer uma celebração com escritores locais. Vamos ter Mamulego do Cheiroso. Quer dizer, vamos ter uma exposição marcada para novembro, trazendo peças da África. Ou seja, tem muita coisa para ser feita e eu não quero adiantar, porque aí vai melhorar. Muita coisa. A gente vai contando aos pouquinhos, né? E aí é mais uma oportunidade para que você possa retornar também, para a gente conversar, bater esse papo aqui ao vivo no JA. Benete, esse espaço, ele sempre teve essa característica de ser democrático, né? Todas as manifestações culturais, artísticas, musicais e o melhor, gratuito. Qualquer pessoa, qualquer sergipano, turista, pode participar, pode visitar o espaço. Sim, sim. Artísticos, pessoas da área, pessoas que não são da área. Qualquer pessoa pode chegar no Espaço Cultural de Jornal do Queiroz agora, amanhã, às 18 horas. Eu vou aproveitar também e convidar as pessoas para amanhã também, quinta-feira, às nove da manhã, teremos o Quintas Negras. Vamos trazer duas educadoras, vamos falar da africanização da cultura brasileira. São duas professoras doutoras em educação, Rose Deuá e a professora André Teixeira. Vou contar um pouco dessa história da cultura negra com a nossa cultura. E olha só, eu vou ter que falar, não tem jeito, né? Vai ter ibope total. Vamos ter uma comida de terreiro amanhã. Vai ter caruru homenageando o dia de São Pósio Damião, que é hoje. Vamos ter acarajé, vamos ter xixi de galinha. Eu acho que essa comida vai arrebentar a boca do balão. Esse Quintas Negras vai ser saboroso, vamos dizer assim. Vai ser, vai ser. A gente vai aprender um pouco mais sobre a presença dos negros que vieram escravizados para o Brasil. Vamos ouvir um pouco sobre a nossa cultura. E no final vamos fazer uma grande celebração em homenagem ao Código Damião e a comida de terreiro com essas iguarias que estão sendo preparadas com muito cuidado e muito carinho. Que bacana. Benete, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vou trazer a carteira profissional para assinar, viu? Seria aqui funcionária da TV Galéia. Cativo. Do programa, do programa. Isso. Nosso comentarista. Isso. Obrigada. Bom dia. Obrigado a vocês também. Um abraço. Bom dia. E agora a gente fala sobre um projeto da Assembleia Legislativa de Sergipe. Por meio da Escola do Legislativo, que o Benete também participa, é esse projeto Visita a Casa do Povo, que eu gosto bastante e que recebeu, desta vez, em mais uma edição, estudantes de escolas e faculdades de direito para conhecer um pouco melhor do Legislativo Sergipano. Desta vez, o projeto atendeu aos estudantes do quarto período do curso de Direito da Faculdade Pio X, uma oportunidade para que os futuros agentes do Direito pudessem entender melhor o trabalho do Parlamento Estadual e aprendessem sobre a importância do respeito à democracia, algo que o coordenador do projeto, o jurista Evaldo Campos, entende como primordial para ajudar na construção de uma sociedade mais justa e consciente dos seus direitos e deveres. Ou se ensina agora para colhermos os frutos amanhã ou deixaremos como está. E amanhã colheremos essa tragédia que nós estamos vendo acontecer em nosso país e em toda a América Latina. Durante a visita, os estudantes foram convidados a conhecer um pouco mais da história do Palácio Fausto Cardoso, onde atualmente funciona a Escola do Legislativo João de Seixas Dória, bem como os aspectos históricos da praça, onde estão os restos mortais da figura emblemática em um dos principais atores da política sergipana, Fausto Cardoso. Eles precisam conhecer o Palácio Fausto Cardoso, quem foi Fausto Cardoso, o que o Palácio, para que objetivo o Palácio foi construído, hoje abriga a Escola da Elese, mas em outro, no passado, no século XIX, ele abrigou a própria Assembleia Legislativa e tem a Praça Fausto Cardoso, que foi denominada de vários outros títulos até chegar, receber o memorial de Fausto Cardoso. Sob olhares atentos e, por vezes, surpresos, o passeio seguiu até o prédio da Assembleia Legislativa de Sergipe, onde os convidados puderam acompanhar de perto os trabalhos do Parlamento Estadual. Um dia que Ronald guardará com carinho na memória. Eu achei interessante por aproximar a população da casa, porque a gente acha que é tão distante, mas acaba sendo com isso que é tão próximo. Para Ana Beatriz, a participação do projeto Casa do Povo serve para perceber e entender melhor a importância do trabalho do Legislativo Estadual na vida e cotidiano de todos os sergipanos. Na realidade, o que a gente sabe é muito superficial, mas durante esse passeio, entre aspas, que foi mais um passeio de conhecimento, a gente pôde aprender mais sobre a casa do povo e que não é simplesmente a Assembleia, mas também a casa das pessoas que vivem em Sergipe. A Lei nº 7.395 instituiu o 27 de setembro como o Dia Estadual do Idoso. Segundo o IBGE, a expectativa média de vida no Brasil é de 77 anos e esse número tem aumentado gradativamente nos últimos anos. Um dado que pode ser explicado pela adoção de rotinas mais saudáveis pela população da terceira idade. No Brasil, o fenômeno da longevidade está se tornando cada vez mais evidente. Em 2023, o país já registra um impressionante percentual de 15,1% de sua população com idade igual ou superior a 60 anos. O Sr. Edgar dedica sua rotina à manutenção de uma vida saudável e ativa. Cinco vezes por semana, ele intercala caminhadas e corridas, começando suas atividades bem cedinho. Seu objetivo é, claro, chegar aos 100 anos de idade com a mesma energia. Só vou deixar de correr quando não tiver mais condições de andar. E que vai estar longe ainda, viu? Eu estou com 82 anos e quero passar dos 100. 101, 102, que eu me cuido. Certo? Uma alimentação saudável e atividade física. Não existe segredo isso aí. Segredo é isso aí. A Lei Estadual nº 7.395, de 2012, institui o Dia Estadual do Idoso, celebrado neste dia 27 de setembro, que não só reconhece a contribuição valiosa dos idosos para a sociedade, mas também promove a conscientização sobre os desafios e necessidades específicas dessa parcela da população. A rotina de Nílvia é profundamente influenciada pela prática de exercícios físicos. Ela se dedica a essa atividade diariamente, começando o seu dia às 4 horas da manhã. Depois da ginástica, tomo outro banho. Já tomei um antes, agora outro depois. Aí vou cuidar do café. Tomo meu café, que eu moro só. O marido na fazenda só vem no final de semana. E as filhas são casadas, cada um na sua casa. Aí eu cuido de minha comida. Se estiver pronta do meio-dia, já fica para amanhã, que eu já faço tempo para dois, três dias. Esta geriatra ressaltou a importância da genética no processo do envelhecimento. Destacando que, embora a nossa herança genética possa influenciar nossa longevidade, muito mais do que simplesmente envelhecer, o objetivo deve ser envelhecer bem e com saúde. O que a gente fizer durante todo o processo de envelhecimento, nós podemos ser idosos ativos, saudáveis, autônomos, ou podemos ser idosos dependentes, doentes, fragilizados. Então, esse processo, ele não vai começar quando você já estiver lá na terceira idade. Durante toda uma vida e, principalmente, após os 30 anos de idade, a gente precisa entrar neste caminho da busca do envelhecimento saudável. Juliana enfatizou que fatores como a adoção de um estilo de vida saudável, incluindo a prática regular de exercícios, uma alimentação balanceada e a manutenção de relações sociais significativas, desempenham um papel fundamental na promoção do envelhecimento ativo e na redução dos riscos de doenças relacionadas à idade. Aqui no país, como nós não envelhecemos com hábitos saudáveis, na maioria das vezes, com uma rotina de fazer promoção de saúde, de ir ao médico para fazer suas avaliações, para identificar os riscos, para corrigir os riscos, então a gente acaba tendo uma população que envelhece mal. Não é o total, mas é a maioria das pessoas e envelhece com alguma incapacidade. Envelhece dependendo de outra pessoa. E o que vai ser de nós se o envelhecimento continuar sendo dessa forma? Nós vamos ter muitas pessoas idosas e poucas pessoas para prestar cuidado, poucas pessoas, inclusive, para prover financeiramente, falando essa turminha, graças a Deus, que está chegando à terceira idade. Bom, dizem que a música, a dança, fazem bem para o corpo, para a mente, para o coração. E aqui nesse clima eu converso agora com Gladstone, ele que é o idealizador deste grupo aqui, dessas senhoras, e essa dança mexe com a mente, com o espírito, e também proporcionando uma longevidade, não é isso, Gladstone? Com certeza, a gente está aqui sem suspeito de falar, porque a gente já ama a dança e já faz a dança há 50 anos, então a dança para a gente já faz parte. E é assim, cada dia mais a gente se descobre com as pessoas de melhor idade, da idade maior um pouco, e está procurando a dança para uma longevidade realmente, porque melhora a coordenação motora, melhora o coração, melhora o humor, melhora tudo, enfim, é uma nova qualidade de vida. E a gente fica por aqui, outras notícias você confere em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, através do arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese, e no QR Code aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho